O Palmeiras ontem perdeu uma grande possibilidade de se aproximar do Corinthians, o líder do campeonato. Uma ótima tarde a você, seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. Olha, e com o empate de ontem em 2x2 com o Cruzeiro, assim ficou a classificação após a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians continuou com uma vantagem, ela diminuiu um pouco, é fato, para 5 pontos. Palmeiras 2º, Santos em 3º com 53 pontos, seguido por Grêmio e Cruzeiro, que é o 5º colocado. Na parte de baixo da tabela nós temos a Ponte Preta, o Havaí, Vitória e Atlético Goianiense. Vamos conferir como foi a reportagem ontem. No jogo do Palmeiras, empate com o Cruzeiro, Marco Aurélio Souza conta pra gente. Era o jogo da 31ª rodada. Que poderia incendiar o campeonato, o roteiro perfeito pra essa multidão era o seguinte. Vitória e a diferença pro Corinthians, caindo pra 3 pontos, mas... Tem lançamento nas costas do Mike. Boa bola, Diogo Barbosa. Na linha de fundo, cruzamento por baixo. Gol! É do Cruzeiro, Juninho contra! Era tudo que o Palmeiras não esperava. O jeito foi acelerar mais o jogo. E velocidade é assunto pra Keno. Mas nesse lance, Heber Roberto Lopes e seus assistentes não acharam que o assunto era... Pênalti. Heber tava longe, mandou seguir. O Palmeiras precisava empatar. A cada arrancada de Keno era um terror pra defesa do Cruzeiro. Nessa, Borja saiu da área, fez o pivô e correu pra área de novo. Achou o Egídio na esquerda. Dudu pediu. Egídio tem cruzamento. Dudu! Fábio Borja! Gol! É do Palmeiras! Borja! Jogo empatado. E os zagueiros do Cruzeiro acharam que já era Natal. Vai ficar cara a cara, botou na frente Keno. Lá vem o Palmeiras. Keno! Pra fora! O incansável Keno ganhou mais uma! Um minuto depois, foi a vez de Manuel dar um presente pra Borja. Borja, toca na boa, toca na bola. Lá vem o Palmeiras. São três contra um. Dudu! Cara a cara, faz o toque. Errado! Errado! Palmeiras perde uma chance claríssima. Esse lance ainda rendeu um escanteio pro Palmeiras. E antes da cobrança, Eber Roberto Lopes chamou Borja e Manuel pra conversar. Definitivamente, o Santos não bateram. Borja deu uma peitada ali no Manuel, o juiz viu. Dudu cobrou e o gol de Borja não valeu. Dudu, um cruzamento, a tentativa do Borja! Gol! Parou! Ele empurrou. Éber dá um empurrão do atacante do Palmeiras. Não vale o gol! Não vale a cabeçada de Borja! No segundo tempo, quase a mesma história do início do jogo. Muito cedo, o Cruzeiro já estava assustando. Ravinha bateu de fora, bateu pro gol, o Pras! Pras voltou! Do outro lado, Fábio também era protagonista. Olha o Keno pra trás pro Moisés, driblou, Dudu! Fábio! Fábio defendeu! Mano Menezes queria melhorar seu meio-campo e colocou no jogo um velho conhecido dos palmeirenses. Bola bem tocada, condição legal, olha o Robinho, vai ficar cara a cara, Robinho, bateu por cobertura! Gol! É do Cruzeiro! Robinho! Fico feliz de fazer mais um gol aqui, né? Aqui é um campo que eu me sinto em casa. Perdendo de novo pro Palmeiras, só restava pressionar, ou pressionar? Lá vem Tietê com espaço, ajeitou, bateu bonito, Fábio! Mas Fábio não estava com o corpo fechado, pra alegria da nação palmeirense? Palmeiras tem toda a pressa do mundo, reposição veloz, é pro Dudu, cruzamento, chegou no Borja, bateu! Gol! É do Palmeiras! Borja de novo! Dois a dois, e assim o roteiro perfeito não virou realidade. Acho que ainda tem campeonato, né? Se a gente conseguir uma vitória lá, a gente volta pro campeonato de novo, então é até calma. Felizmente não foi o resultado que a gente queria, a gente sai triste daqui. A diferença caiu um ponto. Agora, cinco separam o Corinthians do Palmeiras. Se o Verdão vencer o Clássico, aí fica muito perto, segue vivo no campeonato. Só que na saída de campo, um jogador, o Guerreiro, deu uma declaração diferente. É isso mesmo, Dudu? A obrigação é deles, de ganhada, gente. A gente não tem obrigação. Mas o Palmeiras tá cinco pontos atrás. A gente não tem obrigação, a nossa obrigação é o G4. A gente não tem nenhuma obrigação. Não tem nenhuma obrigação caso no campeonato do Palmeiras? Tá. O Palmeiras depende do qual é a meta. A meta é ganhar o título? Tem que ganhar o jogo. A meta é o G4? Ele tá certo, tá no G4. Ontem foram 27 bolas levantadas pelo Palmeiras. A média do Palmeiras, antes desse jogo, é de 10 bolas levantadas por partir de ontem. Foram 27 contra 4 do Cruzeiro. 23 finalizações contra 5 do Cruzeiro e a posse de bola. Ou seja, o Palmeiras ontem, de fato, tomou a iniciativa do jogo. Tomou a iniciativa do jogo. Era o jogo mais importante pro Palmeiras naquele momento. Se ganhasse o jogo ontem, ficaria três pontos de diferença. Ele tinha mesmo que ter uma atitude e teve. Agora vamos analisar um lance aqui que a gente separou, pra ilustrar, a chance perdida de gol e como o Borja é importante nessa marcação, pressão, nesse formato da equipe do Palmeiras. Não, e olha a disposição que ele tá. O Borja tá jogando, ele tá dentro do time. Ele voltou realmente a ter disposição. E a saída do Dudu, ele demorou pra dar o toque. Ele quis chegar mais perto pra facilitar pros outros jogadores pra bater no gol. Ele quis facilitar a finalização dos outros. E aí demorou pra tocar, entendeu? Ele quis carregar a bola pro Moisés ficar mais perto do gol. O Borja se destacou na Libertadores do ano passado, na fase final. Você acredita que agora o Alberto Valentim conseguiu recuperar o Borja? Eu acho. Eu acho que o Borja fez dois gols ontem, fez gol semana passada. Tá brigando pela bola, tá dentro da área. Olha como ele tá esperto nessa jogada. O goleiro rebateu quem tava lá. O Borja olhou bem a jogada. Quando o cara tá mal, ele fica disperso. Ele não tá mais disperso. Agora é o seguinte, eu gostaria de mostrar a entrevista do Mano Menezes ontem, que falou da partida. Nós temos aí, né? Olha o que o Mano Menezes falou sobre a situação do Palmeiras. Vamos lá, vamos ver o Pedro. Ah, eu peguei algumas declarações de vocês hoje nos programas esportivos e mostrei pros jogadores. A maioria dos programas parecia que tava deixando o Palmeiras jogar contra ninguém. Parecia que o Palmeiras não ia jogar com o Cruzeiro. Parecia que ele ia jogar sozinho e o jogo já tava resolvido. Tem que respeitar. O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. Nessas horas, a gente usa o veneno que o pessoal destila contra a gente a nosso favor. Então, foi isso que eu fiz pra gente entender que o jogo pra nós também tinha importância. E aí, Cássio? Então, você viu que ele falou vocês. Então, ele tá falando da imprensa. Ele não tá falando do time do Palmeiras. Sim. Né? Então, a imprensa... Realmente, todo mundo, até eu, todo mundo achava, projetava uma vitória do Palmeiras. O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. É um grande time e ele tem razão. Mas o time do Palmeiras não tem nada a ver com isso. Eles respeitaram o Cruzeiro. Agora, vamos ver. Na verdade, o Jadson colocou um texto na internet hoje, na rede social, dizendo o seguinte, ó. Trabalho, foco e fé em Deus. Para os antes, aí coloca uma carinha com uma boquinha de zíper. Os que te criticam hoje te aplaudem amanhã. Segue o baile. Bom, o Jadson aí tá com cinco pontos de vantagem, o campeonato não acabou, enfim. O mini-crack do Corinthians, como ele é conhecido, deu essa declaração na internet. Vamos fazer um contato com o Renato Petras, que acompanha o treino do Corinthians no período da tarde. Parece que o ânimo por aí, pelo menos por enquanto, foi de alívio, não é não, Petras? Muito boa tarde. Boa tarde, Ivan, Casão, amigos do Globo Esporte. Com certeza é de alívio. Todo mundo secou ontem o time do Palmeiras, né? Então, essa vantagem não podia ter caído para três pontos. Ficou em cinco e já é um grande resultado para o Corinthians. Os jogadores acabaram de chegar aqui no centro de treinamento do Dr. Joaquim Grava. Vão almoçar aqui e, à tarde, vão fazer o primeiro treino da semana, já que ontem foi folga. E o que é isso? É uma estratégia do técnico Fábio Carilli de juntar, de aproximar esse grupo. Ele já tem feito isso, por exemplo, nas concentrações antes dos jogos. Antes, os jogadores se apresentavam um dia antes da partida. Agora, já são dois, porque o clima realmente é de decisão. Se a gente tiver uma ideia, Ivan, como tá maluco esse campeonato, Se a gente voltar quatro rodadas, a diferença do líder para o Palmeiras era de 14 pontos. Agora tá em cinco, ou seja, todo mundo já ligou o alerta aqui. O próprio técnico Fábio Carilli já disse que tem grandes times que podem brigar pelo título. Sim, até então, a gente só falava do Corinthians, porque a vantagem era realmente muito grande. Durante a semana também, a gente vai ter a definição. Será que o Carilli vai mudar o time no segundo tempo contra a Ponte Preta? O Clayson entrou muito bem, botou fogo ali no jogo e ele tem a favor dele os números. Nesse segundo turno, oito gols do Corinthians em 12 jogos, quatro do Clayson e quatro do Jô. Opinião, não é informação. Acho que ele vai com o mesmo time, Clayson fica para o banco para o segundo tempo, mas isso é coisa para o casão comentar.